Uma denúncia de arrastão, perseguição policial, acidente grave e morte em São Paulo. Três homens suspeitos de roubo a comerciantes foram localizados por policiais da rota. Não obedeceram a ordem de parada, tentaram fugir. E aí, Bruno Piscinato, o que aconteceu na sequência? Olha, Peruca, a gente acompanha essa ocorrência policial desde as primeiras horas da manhã aqui na região central de São Paulo, aqui onde eu estou, Avenida Tiradentes, cruzamento com a Avenida do Estado, importante ponto aqui da região central de São Paulo, corredor norte-sul com a região da Avenida do Estado, quem vem do ABC de São Paulo. Olha só essa ocorrência, a gente acompanhou, mostrou desde as primeiras horas. Esse carro batido, Peruca, ele estava com três criminosos, três criminosos estavam nesse carro fazendo roubos na região central aqui de São Paulo. Estavam fazendo roubos a sacoleiros. Essa foi a informação passada pela polícia militar aqui pra gente. A polícia foi chamada pelo 190 e aí policiais da rota iniciaram uma perseguição a esses criminosos. Durante a perseguição, eles perderam o controle do carro aqui nessa região da Avenida Tiradentes e acabaram batendo nesse caminhão que está aqui, um caminhão verde. A batida foi muito forte. O carro ficou completamente destruído. Esse carro, que é produto de furto, foi roubado no início do ano. E aí a polícia agora também procura pelo dono. Depois da batida, os três criminosos, Peruca, o motorista, conseguiu fugir, saiu correndo e pulou dentro daquele córrego que tem aqui na Avenida do Estado. O criminoso que estava no banco do passageiro teve um impacto com a cabeça, chegou a ser levado para o hospital, mas morreu, não resistiu aos ferimentos. E o terceiro criminoso que estava no banco de trás foi preso pela polícia militar. Ele tem 18 anos, com várias passagens pela polícia. Tinha acabado de sair da cadeia e a gente segue, então, acompanhando todos os detalhes aqui dessa ocorrência que movimentou muito o centro de São Paulo. Vamos mostrar também, deixar claro, como prejudicou o trânsito. Porque, além desse acidente, deixou tudo parado por aqui. Olha só como ficou a Avenida do Estado, um funil. Realmente, muita dificuldade para quem passa aqui pelo local. A Avenida Tiradentes, sentido Zona Norte, ficou completamente interditada. A pista expressa, olha só, ninguém passava por aqui. Realmente, o movimento ficou bem complicado nessa ocorrência policial. Então, trabalho rápido e eficaz da polícia militar, que conseguiu prender um dos criminosos. Um outro criminoso acabou falecendo depois da batida e agora eles procuram pelo terceiro criminoso, o rapaz que dirigia esse carro aqui, peruca.